O tema da minha palestra é a descolonização da mente. Esse tema é uma reflexão sobre o problema que nós temos hoje de, vamos dizer assim, de não pensar com as próprias ideias. Sempre muito gratificante poder levar um pouco de reflexão filosófica e num evento, portanto, essa tradição na nossa cidade. A criação dessas indagações que geram esse discurso dele podem ser utilizadas em qualquer área da vida e qualquer área do pensamento. Acho que é isso que a filosofia se pauta também.